Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Sinuca Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ai, a vampira falou que morava aqui perto dessa rua Mas eu não tô entendendo nada desse condomínio Ai, parece que ela não mora por aqui não Olha, tem umas casas estranhas e já ficou até de noite Ai, será que é nessa casa aqui? Mas isso me parece ser uma casa abandonada Quer saber? É melhor eu ligar pra ela Ah, pera, deixa eu pegar aqui o meu telefone Colocar aqui o número do WhatsApp dela Ai, tá ligando, tá ligando Vampira, vampira Alô, vampira Alô, oi, Rafael? Isso, sou eu Eu tô aqui na sua rua, eu acho Você falou que era uma casa como mesmo a sua casa? Eu não tô encontrando É uma casa roxa, toda roxa Uma casa toda roxa? Ó, eu encontrei uma casa azul, uma amarela e... Ah, uma roxa cheia de vidro, né? Eu vou sair aí fora pra ver se você me achou, tá bom? Tá bom, tá bom Ai, ai, olha, eu achei um parquinho aqui em frente É por aqui? Tô aqui, tô te vendo Ah, tô te vendo, tô te vendo Tá bom, tá bom, deixa eu desligar aqui o telefone Ai, caramba, vampira Nossa, essa sua casa nova é muito difícil de encontrar, hein? Nossa, mas por que? Fica tão pertinho Não, fica perto não E por que você não me avisou que ficava em frente a um parquinho? Ia ficar bem mais fácil de eu descobrir Ah, eu me esqueci desse parque Eu nem vou aí Vamos entrar que tá um pouco frio Vamos Caraca, vampira, outra coisa Você mora ao lado da delegacia? Olha, tem um carro de polícia ali Nossa, tá bom, tá bom E o que são essas coisas aqui fora, vampira? São esqueletos? Não, não sou nada, não sou nada São enfeites, vem Tem certeza que são só enfeites? Vem, você quer ir lá pegar pra ver? Não, 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 quero não Tá, tá, vamos entrar que eu tô ficando com medo disso Nossa, olha o tamanho da sua porta Caraca É grande, né? Nossa, pra que uma porta desse tamanho? É pra fechar direito a casa, né? É, tá Caramba, vampira Deixa eu trancar aqui minha porta Não, não, pera Não, não tranca não Que eu tenho que voltar pra pegar Já tranquei, já tranquei Caraca, vampira Mas pra que, que bagunça é essa? Que tanto de coisa é isso aqui na sua casa? É que eu ainda tô organizando Eu me mudei há pouco tempo, né? E, o que é isso aqui vermelho no chão? Isso por acaso é sangue? Não, foi tomate que caiu aí Tomate Tomate? Ah, e aí você pisou? Isso, aí ficou essa meleca aí Eu tenho que limpar Foi em vários lugares Tá, tá bom E por que que tem mais esqueletos aqui, vampira? O que é isso? Isso são os enfeites Eu já disse Mas eles parecem que foram presos por correntes Eu, hein? Eu tô começando a ficar com medo O que que é isso, vampira? Na verdade, são pessoas que morreram aí Ah, que... Como assim que morreram? Pera, que morreram aqui? Como elas morreram? Quando você veio pra casa, isso já tava aqui? Já, olha Eles estão presos em correntes, tá vendo? Mas por que que você não tirou tudo isso daqui? Porque eu cheguei e tô organizada ainda Mas eu não tenho medo disso aí, não É só usar assim Ih, ó vampira É impressionante isso aqui É um caixão Sim, é onde eu morro O quê? Onde você dorme? Não é possível Tem um esqueleto aqui dentro Como assim você dorme aqui? Não, não, não Na verdade é só efeito Eu tô brincando Ai, ai, viu? Ai, ai, tá bom, tá bom Tá, o que mais tem por aqui? Deixa eu ver Aqui é o seu sofá Onde você assiste TV? Isso, o que você acha dele? É bonito, né? É, não tem esqueleto Nem sangue nele não, né? Não, tá tudo certo Ai, ai, tá Tá bom, tá bom Olha, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo Só um pouquinho Assistindo TV Não conheço o resto da casa Não, não Não quero conhecer o resto da casa, não Acho que já tá bom Eu tô caixado em coisa esquerda O quê? Não, 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 não Ai, eu vou sair daqui Pera, pera Onde você vai? Eu vou lá em cima O que que tem lá em cima? Tem alguns bichos Não, não, não Eu vou embora então Abre aqui a porta Eita, você quebrou a casa Caraca Não, não, não Deixa eu colocar Ah, você te deixou destrancada Olha, eu já vou embora Tá bom Agora eu vou trancar Ai, ai, caramba Não vai conseguir mais Então Vamos logo lá pra você ver Não tem nada demais Não tem bichos não, né? Não, não Tá bom, tá bom Tá bom Deixa eu ver o que tem aqui Ai, caraca Isso aqui é o que? É a cozinha da sua casa? Isso O que você achou dela? É meio diferente, né? Porque o que são essas coisas aqui? Isso aqui são coelhos, vampira? Não, coelhos É o jantar O quê? Como assim? O meu jantar não Não é o seu, né? É o seu também Não, não, não Não, não Não, não Não, eu não quero não, vampira Eu já vou embora, tá bom? Eu tenho que ir embora Ai, ai Não, eu vou terminar de ver a casa Vem aqui, vem aqui Tá bom, tá bom Aqui tem o quê? Aqui é o meu quarto Onde eu dou Tá, tá Caramba, o seu quarto é bonito Gostei dele E aqui é Nossa, tem até uma cortina, né? Que dá pra ficar olhando as coisas Ai, ai Pode fechar pra não entrar sol, tá vendo? Ah, caramba É verdade, né? Vampiros não podem pegar sol, né? Não, senão a gente se queima Hum, que dia Tá, tá bom, tá bom Ah, esse aqui é o seu quarto, né? Tá Ah, e Pera, tem um piano aqui Por acaso você sabe tocar piano? Claro Deixa eu tocar pra você ver Hum, tá, tá Vampira Acho que você não precisa tocar mais, não Eu já vi que você sabe tocar Você toca muito bem Não precisa ficar tocando piano mais, não Tá bom Aqui, ó Tem a última Última coisa O banheiro O banheiro? Ah, tá Ih Vampira Por que tem mais É, é, sangue aqui? Como assim tem mais sangue? Não é sangue É tomate Ah, tomate Tomate Mas Pode provar Não, não Que provar que nada Não, eu não quero provar nada não Olha Vampira, tá, tá, tá bom Por que não? É gostoso Tá, tá Olha, você falou que o jantar vai ser Coelho Mas eu não quero comer coelho não Tem outra coisa que eu posso comer? Tem esse suco verde Não, não, não De comer Não de beber De comer? Deixa eu ver aqui na geladeira Olha, tem um pernil aqui Um frango Eu posso comer isso aqui? Um frango? Pode É um frango mesmo Esse daqui Tá, tá Eu acho que eu vou comer ele Então Você vai querer um pedaço? Não Não, é todo seu Tá, tá Você já comeu ou ainda não? Você vai comer aqueles coelhos mesmo? Sim Ah, e tem aqui um suco pra você beber também Na frente Esse suco é de que? É de veneno Quê? Como assim? Suco de veneno? É brincadeira É suco de uva Ah, tá, tá Então Nossa Ô, vampira Esse frango aqui tá estragado Isso sim Porque não é frango, né? Isso daí é um coelho O quê? Como assim? Um coelho desse tamanho? É um coelho assado Você tá falando que eu comi coelho? Sim Você não gostou? Não Tá muito ruim Eu não gostei não, vampira Eu deixo tudo pra você Eu não vou querer não, viu? Tá bom Você que sabe Olha, vampira Olha, mas Olha, Rafael Você tá de papinho Pra lá e pra cá Ah, mas o que você achou da minha casa? Você gostou? Ela é bonita, né? É, bonita Mas eu vou Eu prefiro ficar lá embaixo, tá bom? Eu vou ficar lá embaixo Não, não Volta aqui Volta aqui Não, é porque Olha, eu vou ficar aqui no sofá E olha Eu posso fazer uma coisa? É O quê? Que coisa? Me dá um beijo Não Como assim? Você quer me dar um beijo? Por quê? Porque você é bonito Hum Mas olha Eu já tenho que ir embora, vampira Porque Tá Não Que ir embora o quê? Vem aqui Vem aqui Não, 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 vampira Como assim? Você quer me mexer? Vou te prender Não, não Vai me prender aonde? A guilhotina Que? Não Que guilhotina aqui? Não, vampira Eu já tenho que ir embora Então deixa eu abrir aqui Não Não, não Não, porque eu destranquei Olha, eu já vou ter que ir embora, tá bom? Eu adorei ir na sua casa Conhecer Mas Não, não Não vai para não Não, não Pera, pera Vou fazer um frango pra você Não, não Eu não quero frango não Eu tenho que ir embora aqui Eu tenho que dormir Olha como já tá tarde Eu tenho que dormir, tá bom? Não, volta aqui Não, não Que volta aqui Não, não Outro dia eu volto, tá bom? Não, pera, pera Calma, deixa eu falar com você Outro dia eu volto E aí quando eu voltar Eu prometo que eu fico mais tempo aqui na sua casa Você promete? Prometo, prometo Mas agora eu tenho que ir embora Então tá bom, tá? Tá, deixa eu te dar um beijo de despedida Não, não Tá bom, tá bom Chega Não, não Você já deu um beijo de despedida Não, não Eu quero mais um beijo Eu quero mais um beijo Que que é mais um beijo? Não, não, não Sai vampira Tchau Tchau Tchau